E como que a empresa, Eduardo, e seus novos produtos podem atender a inclinação mundial por demandas mais sustentáveis? A gente falou a questão da governança, mas também o ESG acaba abarcando outras questões também, como a questão própria do meio ambiente. Isso também faz parte do foco da empresa? Isso está na mira aí? Não, com certeza. Acho que um dos grandes pontos da tese é a referência ESG que ela quer passar. Inclusive, a gente enxerga mais para frente a Raizen negociando a múltiplos maiores justamente pela valorização desse prêmio sustentável que ela vai ter no mercado internacional. Um dos pontos positivos dela, dos produtos que ela pode auxiliar nessa transição energética global, a gente vê o mundo caminhando para uma eletrificação e com metas muito rígidas de controle de emissão de gases poluentes. E o etanol de segunda geração que a Raizen produz, que é uma tecnologia vinda da Shell que ela incorporou, melhorou isso, então ela faz uma economia circular, reaproveita tudo. Então, esse etanol de segunda geração, ela consegue produzir até 50% mais com a mesma área produtiva. Ele polui até 80% menos do que o etanol comum ou os combustíveis fósseis, então ele pode ser uma alternativa para auxiliar nesse momento de transição energética. Então, a gente vê países como a Índia, por exemplo, que agora aumentou o percentual de etanol na composição do seu combustível. Hoje é 2%, foi para 20%, para os próximos anos, e a demanda por esse produto também vai ser muito alta. Então, a gente enxerga ela com um player muito bem posicionado para ser uma referência ESG daqui para frente.